Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel, que foi dúvida de inscrito aqui do canal. Como segmentar datas sem a linha do tempo no Excel? Isso mesmo, imagine que você tem aquelas versões antigas de Excel e precisa fazer uma segmentação por data, porém quando você faz a segmentação não fica do melhor modo, você não consegue escolher o dia, não consegue escolher o mês, enfim, como que você pode adaptar a segmentação de dados para trabalhar como se fosse uma linha do tempo no Excel? Isso é mais para as versões antigas. Bom, vamos aprender isso? Então vamos lá? Planilha na tela! Planilha na tela Bom pessoal, olha a nossa planilha aqui. Aqui você já está vendo o resultado final, tá? Você vai ver aqui, ó, você tem essa situação da data, né? Aqui normalmente a pessoa vai segmentar, vai acontecer isso, mas aqui você tem uma outra segmentação, que conforme você escolhe o dia, o ano e o mês, ele filtra para você, tá? Então a gente vai entender um pouco da segmentação de dados no Excel e como que você pode utilizar isso, né? Como se fosse uma linha do tempo, né? Através desses filtros de segmentação em sua base de dados, tudo bem? Então vamos lá pessoal, vou criar uma planilha nova, eu vou pegar a tabela e imagine que a tua tabela ela vem assim, ó, copiar aqui os valores, vou lançar aqui na planilha 3, vamos aqui, ó, colocar aqui, ó, prontinho Imagine que você tem essa situação, tá? Porque a situação é bem essa mesmo, ok, ó, você tem as datas, tem os lançamentos e aí a pessoa, né, deixa eu dar um ctrl asterisco aqui Formatar como tabela para deixar bonitinho, pronto, nosso intervalo, deixa eu ocultar o botão filtrar, pronto Aí a pessoa pensa, poxa, eu vou fazer análise desses dados Só que quando ela vai fazer análise desses dados com o recurso de tabela dinâmica, ela tem um problema nas versões antigas, né? Vamos pensar em versão 2007, 2010, né? Que não tem o recurso de linha do tempo Até, vou falar até uma outra sacada para você, você que às vezes não gosta da linha do tempo, porque eu conheço gente que não gosta da linha do tempo Pode utilizar esse tipo de solução também nas tuas planilhas, tá? Aqui eu vou mostrar uma, pessoal, usando fórmulas, ok, funções do Excel, para a gente conseguir fazer esse tipo de tratamento, tá bom? Então, olha só, tô aqui com a tabela, você vai lá e inserir, tabela dinâmica, tabela intervalo Aí você vai lançar em uma nova planilha, aí você monta lá a tua tabela, né, a unidade e as vendas Tudo bem? Só que qual que é o problema disso? Então o chefe pediu, ó, me segmente lá os dados, eu quero clicar no botãozinho para fazer análise Aí você coloca a data, né, ó, vamos pegar aqui, ó, segmentação de dados, aí você vem e você coloca a data Só que, olha como ele coloca a data para você Como que você separa isso, né, para você ter, por exemplo, dia, mês e ano, ok? Tem duas formas, eu vou mostrar uma para você Que talvez fique até mais fácil de você entender o conceito por trás de como que funciona isso, tá bom? Então vamos lá, vou pegar aqui a planilha 3, né, ó E aqui na planilha 3 a gente vai ter que fazer esse tratamento, essa adaptação que você viu ali Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online Se você quer aprender Excel, tabela dinâmica, aprender a criar gráficos profissionais Venha conhecer o curso O link tá aqui na descrição www.cursodexcelonline.com Eu tenho mais de 20 anos de experiência com a ferramenta E venho contribuindo aqui com a comunidade Agora temos uma formação completa que vai te ajudar a dominar a ferramenta Então venha conhecer o curso Outro recado, é a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se E clique no sininho para ativar as notificações Porque todo dia tem dica nova de Excel Bom, vamos retomar Eu vou fazer o seguinte aqui, ó Eu vou colocar uma coluna chamada dia Mês E ano Eu vou fazer o tratamento, né, ó Uma extração dos dados Para a gente ter campos que a gente vai utilizar como uma segmentação Tá bom? Então por exemplo, dia Eu vou colocar aqui, ó, igual dia Abro o parênteses, clico aqui na data, ó Vou fechar Dou um enter Trouxe o dia O mês, igual texto Abro o parênteses Clico aqui, ó Ponto e vírgula Abro aspas MMM Se você não conhece essas funções dia Mês Ano Ou até o uso da função texto Para você fazer extração Eu sugiro depois você dar uma pesquisada aqui no canal Que a gente mostra exemplos práticos dessas funções, né Que pode te ajudar no teu dia a dia Tá bom? Ó, vou dar um enter Repare que eu tenho agora o mês Opa, sem querer aqui, ó, mudou Deixa eu dar um enter Prontinho Prontinho Agora foi bonitinho Agora o ano, ó Vou colocar igual ano Abro o parênteses Vou clicar aqui no ano, ó Então nós temos os campos de segmentação dos dados Tá? Aí você vai ter o dia, mês e ano Vamos voltar lá na tabela dinâmica? Aqui na nossa tabela dinâmica, pessoal Ele só tem os campos Unidade Data Data e vendas Bom O que eu posso fazer aqui? Eu vou lá no recurso da análise da tabela dinâmica Eu vou no recurso de atualizar E vou dar um atualizar tudo Quando eu fizer isso, repare que eu tenho agora os campos aqui, ó E esses três campos eu posso usar pra segmentar Então esse filtro que a gente tem, eu vou colocar ele aqui na parte inferior Tá bom? Vou lá na segmentação de dados Não, vou pegar aqui a tabela, ó Vamos lá agora, ó Análise da tabela dinâmica Inserir a segmentação E vou habilitar, ó Dia, mês e ano E vou dar ok Tudo bem, ó Colocou três itens de segmentação Ok? Vamos ajustar aqui um pouquinho melhor, ó Fazer apenas pequenos ajustes aqui, tá, pessoal? Só pra mostrar pra você Como que ele filtra agora na tabela dinâmica Então se eu escolher o dia 1 Ele pegou o dia 1 de tudo Essa que é a verdade Agora, preciso informar o mês Abril Primeiro de abril Aí ele vai verificar aqui, ó Primeiro de abril só tá habilitado 2021 Se eu clicar em 2020 não tem Ok? Vamos limpar o filtro, ó Limpei 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 os filtros Bom Vamos mostrar novamente Eu vou pegar o dia 4 Do mês de agosto Veja que eu tenho, ó Agosto de 2020 Então eu já fiz a filtragem E trouxe a informação aqui Vou apagar, ó Limpando 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 Então ao invés de escolher um dia em específico Eu posso filtrar os dados Então, por exemplo Se eu pegasse janeiro de 2021 O que ele vai me trazer? Todos os dados de janeiro de 2021 Se eu clicar no dia em específico Ele me filtra os dados pelo dia Olha só Então eu posso limpar o filtro E trabalhar com essa segmentação de dados Baseada em data Além do que essa segmentação Ela acaba se tornando muito interessante Porque quando eu limpo ela aqui, ó Eu tenho todos os valores de 2021 Se eu clicar aqui, ó Todos os valores de 2020 Aí eu posso escolher o mês Trouxe um mês Daquele ano Se eu escolher o dia em específico Traz os valores daquele dia em específico Na filtragem dos dados Viu como você pode adaptar o recurso da linha do tempo Utilizando a segmentação de dados? Isso é uma das formas Outra forma seria você pegar aquele campo de data E fazer o agrupamento Você consegue agrupar essas informações Em meses, em dias, em anos Utilizando o recurso Dá uma olhada aqui no canal Que a gente tem um vídeo Que mostra esse tipo de recurso para você Mas você vai pensar Opa! Parou por aí? Não! Não vou parar por aqui Porque eu quero mostrar mais outra dica para você Tá? Aqui, pessoal Quando eu vou limpar os filtros Ok, ó Você pode depois pensar em criar tipo um calendário Né? Então, por exemplo Tá vendo aqui o dia? Eu vou colocar aqui, ó Sete Tá, ó Quando eu coloco o set Ele vai se separar, ó Tipo um calendário Eu vou aumentar aqui Eu vou tirar um pouquinho Tá, ó Tipo um calendário, ó E aí eu consigo também, ó Pensar em colocar, por exemplo, o mês Colocar o ano, ó Na composição visual do relatório, tá? Então eu vou vir aqui, ó Fica tipo um calendário da data, ó Do dia, ó Você vai escolher o dia Bonitinho O mês, ó Eu vou colocar aqui Seis Vamos ver seis como vai ficar? Vou pegar aqui, ó O mês Vou ajustar, ó Então eu coloco lá o número de colunas Né, ó Faço a distribuição E ajusto ela Aqui, ó Nessa área, por exemplo E aí aqui, ó Eu vou fazer a do ano Tá, ó Vou vir aqui, ó Posso aumentar Posso diminuir Aí vai da tua criatividade Com a ferramenta Pra você adaptar uma melhor solução É... Para o que você aí deseja Eu vou ter que aumentar um pouquinho mais, ó Pra caber aqui, ó Só pra tirar a barriguinha ali, ó Tá? Ou ainda eu poderia colocar aqui, ó Em duas colunas, tá? E aí eu ajusto, né, ó Aqui a área Tá bom? Olha lá, ó Olha como que fica E aí a pessoa sabe Que ela vai ter que fazer o quê? Clicar nesses itens de segmentação Pra gerar o relatório Tá? Então eu vou tirar aqui, ó Prontinho Aí se você fizesse um gráfico dinâmico Vamos pegar um gráfico, ó Análise Gráfico dinâmico Vou dar um ok, ó Tudo bem? Aqui está as informações Vamos fechar e tirar um pouquinho do zoom? Vamos tirar um pouquinho do zoom? Olha lá, ó Colocar o gráfico aqui na parte superior Aqui ao lado Tudo bem? Se a gente clicar 2021 Trouxe os dados de 2021 Veja os meses que estão ativos em 2021 De janeiro a junho Clica em junho Maio Março Abril Fevereiro Fevereiro Se eu quiser uma data em específica Eu clico no dia E ele, ó Exibe, né Apenas os dias Isso que é importante dizer Você está vendo aqui, ó Que não aparece todos os dias, né Por quê? Por causa que nem todos os dias Teve vendas Tá bom? Então não fica assustado Ô professor Calendário doido é esse, né Não é doido não É que ele vai exibir apenas os itens Que compõem, né Aquele mês em específico Tá? Se você tivesse vendas todo o dia De 1 até o dia 31 Ou 30 Ou 29 Ou 28 Ele estaria pra você aí Tá bom? Mas o filtro ele funciona Com esse princípio Né Eu vou limpar aqui, ó Limpei 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 Aí nós temos o nosso gráfico ali Composto Tudo bem? Bom pessoal Hoje eu trouxe uma dica bem interessante De como que você pode adaptar A segmentação de dados Pra funcionar como uma linha do tempo Nos teus relatórios Nas suas planilhas Nos teus painéis Aí com o uso do Excel Entendendo o conceito De uso de algumas funções Para criar isso Vale lembrar que eu dei uma outra Ideia para você Que aí eu vou sugerir Pra você pesquisar aqui no canal Tá? Que você pode agrupar E desagrupar Aquele campo de data Fazendo o que você tem O dia O mês E o ano Na tabela dinâmica E você tem esses campos Pra segmentar os dados também Tá bom? Bom pessoal Vou ficando por aqui E até a nossa próxima dica Quer aprender mais Excel? Vem aqui na descrição www.cursodeexcelline.com Fico por aqui E até a próxima Tchau, tchau E até a próxima